Fala meus amigos, beleza? Bom, hoje o assunto aqui é charuto nacional. Até coloquei a camisa do Bahia aqui em homenagem a esse tema. Essa camisa que eu comprei lá na Bahia, quando eu fui lá o ano passado, em 2020, em visita. Tive a oportunidade de conhecer as principais fábricas de charuto do Brasil. Conheci a Danima, conheci a Leite Alves lá com o Alessigar, com o Renato, com o Museu do Charuto. Conheci também a Bucaneiros, conheci a Meneza Merino, que não podia deixar de conhecer, porque o pessoal é demais, quero mandar um abraço pro Joaquim aqui, pro Rogério também da Menendez. Forte abraço pra vocês. Só não conheci o Monte Pascual, não tive a oportunidade de conhecer, mas quem sabe em breve eu possa ter esse privilégio de conhecer a fábrica deles também, que eu sei que tem um projeto bem legal. Conheci também a fábrica da Dior de São Paulo há um tempo atrás também, tá? Mas enfim, hoje eu fiz uma seleção dos 5 charutos que eu acho que são os melhores disponíveis aqui no mercado nacional. 5 que... e confesso que até fiquei até pensativo de fato nessa listagem, porque tem muita coisa boa aqui no mercado nacional, muito. Mas sem ficar em cima do muro, eu escolhi 5 que na minha opinião são os melhores, tá? Vou mostrar aqui pra vocês os 5 na ordem de 1 ao 5, tá? Beleza? Galera, começando por esse aqui, Danima Elemento. Na minha opinião, é o melhor charuto já feito na história do tabaco nacional. Esse Danima Elemento aqui é muito foda. É um baita do charuto espetacular. Essa safra do Anima 3, do Anima 6, a Danima simplesmente foi fantástica, cara. Muito foda. Então esse elemento aqui, putz, é muito bom, cara. Então esse aqui é o melhor charuto nacional que eu já fumei, certo? Então eu coloco ele como o número 1, beleza? Cara, número 2 eu coloco o Del Patron, certo? Mas pra até deixar alguns amigos aí meio que bravos comigo, eu não colocaria o Del Patron Robusto, que é o tradicional que a galera ama aí. Eu colocaria o Del Patron Gran Corona. Esse Del Patron Gran Corona é muito bom. É um charuto foda também, tá? Ele tá pau a pau ali com o Danima Elemento, mas ainda eu coloco ele em segundo lugar. E pra quem não fumou, o Del Patron nessa vitola aqui, está perdendo. Esse charuto aqui, ele é simplesmente foda. Agora tem um detalhe interessante. Hoje, esse Del Patron Gran Corona é o charuto brasileiro mais caro. E tá caro pra caramba. É o charuto nacional mais caro. É uma pena, porque é um baita de um charuto. Se você não provou, deve provar. E faça uma comparação com o Robusto ou Corona. Ele é infinitamente melhor do que o Robusto tradicional. Então, se você é fã Del Patron, fume esse aqui, cara. Esse Gran Corona é foda. Então, esse aqui é o número 2 da minha listagem, certo? Bom, seguindo a linha e a mesma fábrica da Menina da Merino, vou surpreender vocês agora que o meu Dona Flor preferido é o Pirâmide Mata Fina Capescura, cara. Esse aqui também é demais. Este charuto, eu não fico sem ele. Pra mim, ele é top. Sei que é unânime entre a galera aí que gosta do Dona Flor, optam pelo Seleção. Mas, na minha opinião, esse aqui bate no Seleção, assim, fácil, tá? Gosto do Seleção, admiro e respeito a pontuação que ele tem aí em relação até ao conhecimento geral dos charuteiros fora até do país. Mas, esse Dona Flor aqui é muito foda. Esse pirâmide, acho que por conta da experiência da Vitória e tal, é muito legal. Alguns amigos poderão falar que eu sou louco. Pô, mas cadê o Gran Corona no meio? Cara, eu sou muito mais esse aqui do que o Gran Corona. Em detalhe, tô falando de um charutinho que custa 30, 35 reais. O Gran Corona tá lá 70 conto por aí. E esse aqui, ó, é muito melhor. Minha opinião, muito melhor. Adoro esse charuto. Você tem dele tanto na capa clara e também na capa escura. Eu prefiro nessa escura aqui, que é 100% mata-fina. Baita de um charuto. Então, esse aqui é o número 3 da minha lista, galera. Vamos lá. Número 4 da minha lista, da Leite Alves, o quadrado. Isso mesmo. Vocês já devem perceber que aqui no canal, já comentei algumas vezes sobre esse charuto. É, a grande maioria dos amigos gostam do gordito da Leite Alves. Eu também gosto dele. Mas esse quadrado aqui é foda. É um mata-fina de primeiro. O Renato acertou em cheio nesse charuto. E, pra nossa surpresa, tem dele recém-lançado no mercado, que nós faremos um review aqui em breve, pra vocês também estarem conhecendo sobre esse novo charuto, tá? Então, o número 4 da minha listagem é o Leite Alves Quadrado. Baita mata-fina, baita charuto, tá? Top, top. Esse quadrado aqui foi lançado lá em 2018, no Festival Origens. Baita de charuto. Muito bom. E, se não me engano, acho que é o primeiro charuto nesse formato boxpress do Brasil, tá? Pelo menos o que está disponível no mercado é este. Beleza? Fechando aqui a nossa listagem, eu vou fechar com Bucaneiros. Galera, Bucaneiros, esse especial Selectum Maduro. Essa aqui é uma porrada. Tô falando de um charuto porrada. Na minha opinião, é o charuto mais forte disponível no mercado brasileiro, entre os nacionais. Este Bucaneiro, Selectum Especial, é foda. Tem um Drakers também da linha dele e tal, mas esse aqui, especificamente este aqui, é muito top. Tem algumas bitolas disponíveis dele, acho que rinco 50, 52, 54. Mas, ó, Bucaneiros, Selectum Especial, Maduro, baita de um charuto. Eu coloco ele como top 5 meu aí, certo? Bom, se você está acompanhando aí, não concorda com a minha seleção, pô, maravilha. Isso que é importante, ter esse diálogo aí, esse debate, tá? Coloque aqui nos comentários algum charuto que você colocaria nessa listagem do meu top 5. Ou então, melhor, diga a você aí qual é o seu top 5, certo? Escreva aqui embaixo qual é o seu top 5, que eu vou fazer um sorteio daqui a algumas semanas com o melhor comentário ali, vou fazer um sorteio e vou sortear um kit de charuto nacional pra vocês aí. Certo? Beleza? Então, deixa aqui o meu desafio pra vocês. Coloque aqui embaixo nos comentários qual é o seu top 5, que daqui a algumas semanas eu vou rever todos os comentários e vou fazer um outro vídeo colocando lá as principais seleções dos amigos aí. Beleza? Um abraço, tamo junto. Muito obrigado por estarem acompanhando o nosso canal. Viva o charuto nacional! Vamos provar! Quem aí tá com alguma dúvida ainda, pode meter as caras, porque o nosso charuto tá bom pra caralho! O charuto tá cada vez melhor! E é isso aí! Essa foi a minha listagem, essa é a minha opinião, e eu tô aberto aí ao debate. Tamo junto e vamos que vamos! Tchau! Tchau! Tchau!